E hoje foi a vez de João Pessoa, na Paraíba, receber o Encontro do Dialoga Brasil. Desde que foi lançada no final de julho, a plataforma de interatividade entre o governo e os cidadãos já teve mais de 208 mil acessos. Vamos saber os detalhes do encontro com a repórter Thaisa Dias, que está lá em João Pessoa. Thaisa, segunda vez que você participa do Dialoga Brasil. Me conta como é que foi o de hoje. Boa noite pra você. Boa noite, Isabela. O encontro de hoje aqui em João Pessoa foi bem movimentado. O centro de convenções aqui onde eu estou e onde aconteceu o Dialoga Brasil ficou lotado. Cerca de 1.500 pessoas participaram entre representantes de movimentos sociais, organizações não governamentais e outras entidades da sociedade civil. Eles se inscreveram no começo do evento e quem foi sorteado pôde apresentar sua sugestão diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros que participaram aqui do encontro. A presidenta ressaltou a importância da participação da sociedade para a construção de um país melhor. Agradeço a vocês por participarem. E gostaria muito que vocês continuassem debatendo, dialogando conosco através dessa que é uma das mais modernas formas de participação, que é a internet. A internet permite que a gente se encontre, converse, mesmo quando não estamos com o olho no olho. Mas permite que a gente saiba o que vocês estão pensando, o que vocês acham de nós, o que vocês querem que nós mudemos. Durante o evento, a presidenta ainda falou sobre a necessidade de se manter a tolerância num país democrático. Nós somos um país que não só é tolerante pela própria natureza, tolerante pela forma como nós convivemos com as nossas diferenças, mas também porque nós sabemos que o preço da intolerância é a divisão, é transformar o outro num inimigo e não numa pessoa que simplesmente naquele momento você discorda. Então, eu quero dizer para vocês, a grande conquista do país, a grande conquista democrática do país, foi sermos capazes de conviver com as reivindicações, porque na minha época reivindicar era subversivo, na minha época fazer greve dava cadeia, na minha época, se manifestar de forma clara, contrária ao governo também dava cadeia, quando não dava coisa pior. Por isso, esta conquista é uma conquista que nós preservaremos a todo custo, a conquista democrática, com imprensa livre, com manifestação de opinião, é algo que interessa ao povo desse país. E a estabilidade desse país significa respeito às instituições, respeito ao voto popular, porque o voto popular é a base da democracia. Esse é o quinto encontro do Dialoga Brasil, que já passou por Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. A ideia é divulgar a plataforma de participação social, que foi lançada em julho. Cinco áreas recebem sugestões na internet. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. E aqui em João Pessoa, o pessoal já mandou sugestões lá para a plataforma. É o caso da diretora do Centro de Cultura, Casa Ilê Axé de Oxoguian, que é a mãe tuca de Oxoguian. A casa lá trabalha com cultura e educação. Na educação, é o que a gente fala em toda conferência, é a efetiva implementação da Lei 10.639, do ensino da cultura afro. O portal Dialoga Brasil já tem mais de 20 mil pessoas cadastradas e mais de 8.600 propostas disponíveis para votação. Qualquer pessoa pode enviar sua sugestão, basta entrar lá no endereço www.dialoga.gov.br. Isabela. Tá certo, Thaisa. Bom trabalho seu aí. Obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.